Um dos projetos altera a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil para melhorar os instrumentos de prevenção de desastres ambientais e a recuperação de áreas afetadas. Entre as ações de prevenção, o texto prevê, por exemplo, o monitoramento em tempo real e a produção de alertas antecipados. Também estabelece que a recuperação de áreas afetadas deve acontecer de forma a reduzir os riscos enfrentados pelos moradores e prevenir a reincidência. O projeto, que segue para a Câmara, também ajusta as competências da União, estados e municípios. Outra proposta aprovada pela comissão estabelece incentivos fiscais para as empresas que recuperam pneus. O texto, que será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos, reduz a zero as alíquotas do COFINS e PIS-PASEP que incidem sobre a receita bruta dessas empresas. A proposição se apresenta compatível com a legislação ambiental vigente e promove a redução da utilização dos recursos naturais, além da diminuição dos resíduos sólidos e poluentes produzidos pelo descarte dos pneus. O pneu de transporte nacional pode ser reutilizado, pode ser feito, reforma duas vezes. Cada pneu reformado economiza 57 litros de petróleo. Se você faz o cálculo de 14 milhões de pneus que você reforma por ano, é muita coisa. Tanto que nós fomos apresentados, o setor foi apresentado na COP26 pelo ativo ambiental. Nós somos o segundo mercado mundial, só perdemos para os Estados Unidos. O que é o que você reforma por ano, é uma posição da propaganda mundial. O que é o que é?